A Semana Europeia do Desporto foi celebrada na EBI do Topo por alunos e alunas e toda a comunidade escolar, envolvendo também os encarregados de educação. Rui Enes professou na EBI do Topo, que coordenou esta atividade desportiva, tendo esta o objetivo de criar hábitos de vida mais saudável e a prática desportiva destacou assim as várias atividades realizadas este ano no Porto do Topo, na ilha de São Jorge. Esta atividade, como disse, é integrada na Semana Europeia do Desporto. Já o ano passado houve esta mesma atividade a nível nacional, a nível Europa. Nós aqui na escola optámos por fazer uma caminhada, o ano passado foi até à Pontinha, depois de banho, algumas atividades desportivas, este ano viemos aqui ao Porto, toda a comunidade escolar está integrada, os alunos, os professores todos, os funcionários. Este ano até alargámos aos pais em carros de educação, temos aqui alguns, e o objetivo é desenvolver e criar hábitos de atividade física para uma vida mais saudável. Vítor Soares, coordenador dos serviços de desporto na ilha de São Jorge, em declarações para a Rádio Ilhão, salientou as várias atividades realizadas na ilha de São Jorge durante vários dias, culminando nesta passada sexta-feira, dia 30 de setembro, com atividades nas quatro escolas de São Jorge e o envolvimento de mais de 600 alunos na prática esportiva com várias atividades. Começou por várias atividades, desde caminhadas, desde atividades com desportos coletivos, desde atividades dedicadas à população com mobilidade reduzida, desde atividades dedicadas à população sénior, combinando hoje, o dia 30, com as atividades dedicadas às escolas. Neste momento, deixe-me dizer que as quatro escolas de São Jorge estão todas em atividade, desde a escola profissional, a escola secundária de Velas, a escola secundária da Calheta e também esta escola aqui da EBI do Topo. Pensamos que só hoje devem desenvolver atividade à volta de 600 a 700 alunos das escolas. Esta é uma atividade que tem a prioridade de despertar a comunidade escolar e todos os envolventes para a prática desportiva e, ao não sedentarismo, explicou assim o professor Rui Enes. Despertar para o interesse, para a atividade desportiva, para o desporto, para o movimento. Cada vez as pessoas estão mais sedentárias, cada vez mais o telemóvel. E eu sair de casa, andar a pé, caminhar e fazer alguma atividade que só faz bem à nossa saúde. O programa Açores Ativos tem por objetivo envolver dos mais novos aos mais velhos na atividade física, apelando ao bem-estar social de todos, que acontece logo nas primeiras semanas de aulas escolares, neste caso, na comunidade escolar. O programa que nós temos, que a região tem, primeiramente o Açores Ativos, é um dos programas que assim o diz para a população abranger na totalidade, desde os mais novos aos mais velhos. É esse um dos objetivos da atividade física, é o bem-estar social de todas as pessoas. E como é óbvio, esta semana, sendo também o início do ano letivo, é importante também dentro das atividades que estão a desenvolver. Vítor Soares, coordenador dos Serviços de Desporto da Ilha de São Jorge, desejou, neste dia, a todos os atletas da Ilha de São Jorge, muitos sucessos desportivos e conquistas, que iniciam agora uma nova época na prática desportiva nas várias modalidades praticadas na Ilha de São Jorge. A desenvolver-se as atividades competitivas de âmbito local, nomeadamente com as competições de vôleibol, de futebol, enfim, modalidades que existem ao nível das modalidades individuais, nomeadamente o Karatê e o Judo. Portanto, vamos dizer que estamos no início de uma nova época desportiva, que esperemos que seja ótima para todos os clubes e que tenham ótimos resultados desportivos a todos os níveis. A Semana Europeia do Desporto, na EBI do Topo, que apela ao bem-estar social e ao despertar para a prática desportiva. A Semana Europeia do Desporto A Semana Europeia do Desporto